As Olimpíadas de Paris em 2024 foram um evento grandioso que celebrou o espírito esportivo e a diversidade cultural. Realizadas de 26 de julho a 11 de agosto, os Jogos Olímpicos contaram com a participação de atletas de todo o mundo, competindo em mais de 30 modalidades esportivas. A abertura das Olimpíadas foi marcada por uma cerimônia espetacular no Stade de France, onde centenas de artistas e atletas se reuniram para homenagear a história e a cultura da França. Um dos destaques foi a primeira vez que a cerimônia de abertura foi realizada ao longo do Rio Sena, com embarcações desfilando e levando os países participantes, criando um espetáculo visual único. As competições aconteceram em vários locais icônicos de Paris, como o Parque dos Príncipes e a Torre Eiffel, proporcionando um cenário deslumbrante para os eventos. O atletismo e a natação foram particularmente populares, atraindo grandes multidões e gerando muita emoção, além das competições esportivas. As Olimpíadas de Paris também se destacaram por seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão. Os organizadores implementaram diversas iniciativas ecológicas, como o uso de energia renovável e a redução de plásticos, além de promover a participação de atletas paralímpicos e iniciativas para aumentar a diversidade entre os competidores. Os Jogos de Paris 2024 não só celebraram o talento atlético, mas também foram uma vitrine para a cultura e a inovação francesa, deixando um legado duradouro para as futuras gerações. As Olimpíadas de Paris 2024 não foram isentas de polêmicas. Algumas das principais controvérsias incluíram preços e acessibilidade. Um dos temas mais discutidos foi o custo elevado dos ingressos, que gerou críticas sobre a acessibilidade para o público em geral. Muitas pessoas expressaram preocupação de que os preços elevados poderiam excluir famílias e torcedores comuns, tornando os jogos mais acessíveis apenas para os mais ricos. Segurança e vigilância. A segurança foi uma grande preocupação, especialmente após os ataques terroristas em eventos anteriores na França. O governo implementou medidas de segurança rigorosas, incluindo a presença de milhares de policiais e soldados. O que levantou o debate sobre privacidade e direitos civis? O uso de tecnologias de vigilância, como drones e câmeras de reconhecimento facial, gerou resistência entre grupos de defesa dos direitos humanos, sustentabilidade e deslocamento, embora os organizadores tenham prometido um evento sustentável. Houve críticas sobre o impacto ambiental das construções e da infraestrutura necessária para os jogos. Além disso, o deslocamento de comunidades em áreas onde as instalações esportivas seriam construídas levantou questões sobre a gentrificação e a proteção de moradores locais, questões de inclusão e diversidade. Apesar dos esforços para promover a inclusão, houve críticas sobre a falta de diversidade entre os organizadores e a representação de atletas. Alguns grupos questionaram o número de atletas de diferentes origens e a presença de mulheres em cargos de liderança nas organizações esportivas. Controvérsias com atletas, algumas disputas envolvendo atletas e suas respectivas federações também geraram polêmica. Questões relacionadas a doping, desigualdade de gênero e racismo foram levantadas, refletindo tensões persistentes dentro do esporte. O Brasil teve uma participação notável nas Olimpíadas de Paris 2024, destacando-se em várias modalidades esportivas e conquistando um número expressivo de medalhas, as modalidades de destaque. O país se destacou especialmente em esportes como o judô, atletismo, vôlei e futebol. No judô, atletas brasileiros tradicionalmente têm um bom desempenho e, em Paris, não foi diferente, com várias medalhas sendo conquistadas nas categorias masculinas e femininas. O futebol feminino, que tem ganhado notoriedade mundial, também teve uma performance sólida, avançando para as fases finais do torneio. Atletas em evidência, atletas como a judoca Mayra Guiar e o corredor Paulo André foram alguns dos destaques, mostrando grande competitividade e determinação. A participação de novos talentos também foi notável, com jovens atletas trazendo esperança e inspiração para as futuras gerações. Desempenho geral, o Brasil ficou entre os dez primeiros países no quadro de medalhas, conquistando diversas medalhas de ouro, prata e bronze. O desempenho em equipe, especialmente no vôlei e basquete, trouxe momentos emocionantes para os torcedores. Apoio e expectativa. O apoio da torcida brasileira foi essencial, tanto no local quanto através das transmissões ao vivo. A paixão e a energia dos torcedores ajudaram a impulsionar os atletas, criando um ambiente vibrante nas competições. Legado e reflexão. A participação do Brasil em Paris 2024 não foi apenas sobre medalhas, mas também sobre a promoção do esporte e a inclusão. O evento foi uma oportunidade para mostrar a diversidade e a força do esporte brasileiro, e a experiência adquirida pelos atletas servirá como base para as próximas competições, incluindo os Jogos Olímpicos de 2028. Em resumo, o Brasil teve um desempenho positivo nas Olimpíadas de Paris 2024, consolidando sua posição como uma potência esportiva e deixando um legado que inspirará futuras gerações de atletas. Legenda Adriana Zanotto